Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo, gente. Vocês já viram, né? É só eu começar. Começa uma coisa, começa outra. Mas enfim, gente, eu não sei o que aconteceu porque eu tava entrando aqui, não tava conseguindo entrar no meu YouTube estúdio, que é onde eu consigo passar os vídeos pra vocês, gente. Mas eu acho que não sei se era a minha internet, tava só dando um erro na hora que eu entrava. Mas aqui estou pra fazer um vídeo pra vocês. Como vocês estão vendo aí no título, é isso mesmo, gente. Como vocês sabem, que eu falei no vídeo anterior, que vocês me pediram pra falar de que eu estava trabalhando. E eu falei pra vocês, né, que eu estava trabalhando numa escola de limpeza. Eu estava limpando a escola, eu era geladora na escola. E como vocês estão vendo aí, gente, tentaram sim me humilhar, né? Mas é tipo assim, meu marido sempre fala que quando a pessoa fala as coisas pra mim, eu vou logo chorar. Mas, gente, é porque quando a pessoa fala uma coisa pra você, assim, que te machuca, é claro que a gente vai chorar, a gente vai tentar desabafar, vai tentar passar por cima daquele problema chorando. Mas, enfim, você se torna, fica pra baixo e não resolve nada, entendeu? Acontecendo isso. Então, gente, eu vim falar pra vocês o que foi que aconteceu, o que me fez ficar triste, pensar em desistir. Mas isso não diminuir a profissão de uma pessoa, de qualquer pessoa, você que trabalha como limpeza, não deixe as pessoas te diminuírem porque você ganha menos que ela, ou que você tem um serviço, que todo serviço é digno, todo trabalho é digno e merece seu respeito, né? E ali, gente, eu estava trabalhando. Vou explicar do começo pra vocês puderem entender. Tinha uma moça que trabalha muito comigo. Como eu falei, são três andares, tipo, um edifíciozinho, um prédio lá. Aí eu fico, tem dois andares que é pra mim e outra moça. Só que aí, ela ficou um pouco doente, aí teve que pegar a testada. E aí, contrataram uma diarista pra estar trabalhando comigo. E essa diarista tinha um carro, e ela falou que colocou no grupo pra vender esse carro dela. Pronto, foi isso. Quando a minha amiga, né, que trabalha comigo mesmo, voltou de atestado, eu falei pra ela assim, tem a moça que estava aqui de diária e estava vendendo o carro dela. Vamos pesquisar aqui no grupo só pra quanto... Porque a minha amiga falou que o filho dela também estava vendendo o carro dele, né? E aí, a gente pegou, eu estava olhando no grupo lá o carro dessa menina da diária. Quanto foi que ela tinha colocado, tá? E estava lá o carro de 34 mil reais, tá, gente? E aí, tá tudo bem, parece tudo bem. Mas, o que vocês não sabem, gente, é quando a gente estava lá, é um quartinho que a gente fica da limpeza, tem um menino lá, um rapaz, um homem lá, que é o porteiro lá desse prédio. Ele entrou, estava entrando lá, acho que ele ia procurar alguma coisa, porque sempre fica pegando álcool em gel, vai poder colocar lá, poder passar na mão das pessoas, antes de entrar e tudo mais. Ele entrou e viu a gente falando sobre carro, né? Sobre, olhando os preços do carro, mas era só pra falar pra ela, não tem? Porque a gente estava olhando. Aí, ele falou, debochando de mim. Falou assim, você quer comprar um carro, minha filha? E começou a rir, né? Tipo, você não tem condição no que você vive, né? No que você trabalha, você não tem condição de comprar nenhuma moto, imagina um carro pra você estar olhando, né? E aí, eu falei que não queria comprar um carro, porque eu já tenho. Falei assim. Aliás, como vocês... Eu acho que já, sim, eu já falei pra vocês, o meu marido. A gente comprou um carrinho. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tour pra vocês do nosso carro. A gente ainda tá pagando, né? Porque é financiado. Então, deixa aí nos comentários, se vocês querem. E... Beleza, ele pegou e saiu e não falou nada. E sempre, gente, que eu falo alguma coisa, ele tenta diminuir a gente. Ele fala uma coisa, fala outra, entendeu? Então, mas eu não fiquei tão abalada com isso, porque eu sei da minha profissão. Eu sei, porque muita gente tenta humilhar a gente. Ou porque vê a gente limpando o chão. Você tá ali limpando o chão, aí outra pessoa tenta te diminuir. Mas não pode ser assim, gente. Porque as coisas não são assim. E cada uma tem a sua responsabilidade. Cada um tem a sua força de vontade. Cada um tem seu respeito. Cada profissão merece respeito. Pode ser gari, pode ser seladora, pode ser professora. Pode ser tudo, gente. Cada um tem sua profissão. Cada um merece, né? Respeito. Toda profissão é diga. Você tá ganhando seu dinheiro honestamente, gente. E é isso que eu queria falar pra vocês. E agora, gente, eu vou tentar entrar no meu YouTube estúdio. Se esse vídeo sair, é porque tá tudo ok. Se não, eu vou ter que dar um jeito. Eu não sei se tem que atualizar alguma coisa. Já tentei lá, mas não tenho. Mas tava dando erro pra mim entrar no meu YouTube. Mas eu vou tentar, gente, arrumar aqui. Porque quando eu for olhar aqui, eu vi que tava quase um mês que tava aqui. Se eu postar vídeo pra vocês, eu falei, não, gente. Ou não sei o que tá acontecendo comigo. Mas é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.